Ah cara, mas é um ser humano, eu sou ingrato, vou ser ingrato, em determinado momento você vai ser ingrato com alguém sem perceber, é o instinto humano Que é o instinto do ser humano? Se você não lutar contra ele, você acha que a gratidão é uma coisa que você consegue cultivar, é uma coisa que você pode melhorar com o tempo? Pode melhorar se você tiver um músculo aqui, um sistema, mandar uma informação e falar, mano, tenho que ser grato, é foda você Tenho que lembrar quem me ajudou É isso, você tem que vir uma força externa pra falar, porque o ser humano, foda-se, ele pensa no si próprio Se tiver uma arma aqui, e alguém perguntar se vai matar ele ou vai se matar, você vai matar eu, é o instinto humano, você vai sobreviver, sobrevivência Entendi Então você usou, você usufruiu, pô legal, grato, você não é grato como teria que ser, isso é normal, é o instinto humano Mas você sente que muita gente que passou pela mansão e tal, não é grato? Quase todos, é mesmo? Mas é o ser humano, eu nem culpa mais, eu já aprendi isso Um dia eu perdi minha mãe no meu aniversário, dia 11 de setembro inclusive, tá chegando Pô, no dia do seu aniversário? É uma data muito forte, setembro pra mim é uma data forte E em um determinado momento eu tava muito chateado com uma pessoa que foi ingrata comigo E num sonho minha mãe me revelou, não sou muito brisado em espiritismo, em católico, em evangérico, em sinais Mas o sonho me fez virar uma chave, que era, minha mãe falou, continua Faz seu trampo e continua, as pessoas vão entrar e sair pessoas, mas o seu trampo vai continuar O seu trem tem que andar, a sua evolução tem que acontecer Então se a pessoa foi graça, foi falsa, tentou te derrubar, continua irmão Desse jeito, minha mãe não falou irmão né, mas continua filho Continua porque esse era o fardo que eu carreguei Minha mãe era uma pessoa que, o irmão da quebrada, ela ajudava com o bujão Minha mãe era uma pessoa que o vizinho ajudava a família Então minha mãe já vinha fazendo um projeto de ajudar pessoas, eu só amplifiquei Então filho, eu te passei a cruz, essa cruz eu acarretei por vários anos E eu nunca pedi gratidão, eu nunca fiz algo em troca Aí eu falei, caraca, minha mãe é pura, minha mãe entrou no céu dando risada Tranquilaça Tranquilaça, ninguém nem, só Nem pedir o documento dela Eu acredito muito que a nossa era, daqui pra frente, vai ser muito difícil entrar no céu É muita, é muita, não é cobiça, é muita, incentivo pra você fazer a mãe É muita oportunidade Tem outra palavra, é muito Tentação, talvez? Tentação, é muito tentação, cara É, pra todo lado Pra todo lado, você tá aqui, tem uma mina te dando ideia Você tá ali, tem uma bebida, tem ali, tem droga, tem mais droga, tem mais vício Eu experimento aqui Tudo é muito fácil Então a era da minha mãe, ela viveu uma era mais fácil de entrar no céu Então hoje pra você entrar no céu Cara, tu não vai no céu, tá pensando maldade nesse momento É difícil Pai, você tá aqui, você tá, caraca, eu quero dinheiro Eu quero ir, isso é foda Isso é um... Minha mãe era uma pessoa que não queria dinheiro, que não queria fama, que não queria nada Ela só queria ver o filho dela ser formado em alguma coisa e continuar E hoje não, a nossa era é o quê? A gente quer um carro, a gente quer ostentar, a gente quer estar com medo A gente quer pegar a mulher mais bonita, a gente quer estar num podcast mais hypado A gente tem que fazer algo pra se sentir bem e mostrar pro público que a gente é diferente Então é complicado você entrar no céu em 2022, hein Total Caramba, fiquei até preocupado agora Foda, pô É, porque o Paquito, ele já tá no inferno É, eu já tô com a minha passagem Mas sabe qual é? Ele nem tenta Olha que legal Hoje em dia ficou, é normal Então ele namora e trair, você não é como era antes Pô, você traiu a sua esposa É Você vai pro inferno, vou tacar pedra Então as pessoas eram pedrejadas Pedrejadas, eu também Hoje não, hoje é porra, que legal Legal, top Passou então Além disso, as pessoas estão ficando mais aceitáveis ao pecado É, mas... Você tá pecando aqui, não está dando nada Como que é a palavra? É... Que o pecado, ele entra mais fácil na vida Então as pessoas estão mais... Receptivas Aceitáveis É, é, receptivas Porque, pensa bem, cara Você é mais novo que eu Mas na minha época, você não tinha... Você tá com quantos anos? 60? Pô Acho que ele é o primeiro convidado Que errou pra cima É o primeiro convidado que chuta pra cima, né, cara? Eu gosto que ele deixou... É